Não, não quero nada, já disse que não quero nada, não me venham com conclusões, a única conclusão é morrer. Não me tragam estéticas, não me falem moral, tirem-me daqui a metafísica, não me apreguem sistemas completos, não me enfilem em conquistas, das ciências, das ciências Deus meu, das ciências, das ciências, das artes, da civilização moderna. Que mal fiz eu aos deuses todos? Se tem a verdade, guardem-na. Sou um técnico, mas tenho técnica só dentro da técnica. Fora disso sou doido, com todo o direito de ser, com todo o direito de ser, ouviram? Não, não me amassem por amor de Deus. Queriam-me casado, fútil, quotidiano e tributável. Queriam-me o contrário disto, o contrário de qualquer coisa. Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes a todos a vontade, assim como sou, tenham paciência. Vão para o diabo sem mim, ou deixem-me ir sozinho para o diabo, para que venhamos de ir juntos. Não me peguem no braço. Não gosto que me peguem no braço. Quero ser sozinho. Já disse que sou sozinho. Ah, que maçada querer que eu seja da companhia. Ó céu azul, o mesmo da minha infância. Eterna verdade vazia e perfeita. Ó uma cilteja ancestral e mudo, que é na verdade onde o céu se reflete. Ó mágoa revisitada. Lisboa da história de hoje. Nada me dais, nada me tirais, nada sois que eu me sinta. Deixem-me em paz. Não tardo, que eu nunca tardo. E enquanto tardo o abismo e o silêncio, quero estar sozinho. Não tardo, que eu nunca tardo. Não tardo, que eu nunca tardo.